e bom dia pessoal aqui ó canal região dos lagos tour estamos mais uma vez aqui com vocês ó para trazer um vídeo aqui legal hoje ó você vai imaginar onde que ele tá uma hora dessa da manhã de madrugada ainda cinco horas da manhã mas nós viemos aqui hoje ó para fazer um vídeo muito legal aqui estamos aqui ó na praia do náutico clube náutico aqui em araroma trazer um pouquinho das imagens aqui para vocês aqui ó aqui o clube náutico de araroma clube náutico de araroma quase ninguém caminhando aqui na orla ainda parado ainda mas nós estamos aqui ó para fazer um vídeo muito legal aqui para vocês aqui tá você que está chegando agora no nosso canal seja bem-vindo você que é inscrito é um vídeo muito legal para vocês aí ó a gente vai mostrar um pouquinho daquela ponte ali ó que liga aqui clube náutico a praia dos amores né ponte nova ali ó e trazer também vão trazer algo muito legal aqui ó que é o nascer do sol aqui ó primeira vez que eu vim presencial nascer do sol aqui né assim como muitos vídeos que a gente faz a gente gosta de compartilhar junto com vocês a primeira vez aqui ó então vamos aguardar um pouquinho né já a gente vai trazer esse momento lindo aqui na lagoa de aroma aqui ó tá bom vamos nessa e aí e aí e aí e aí e aí pois é pessoal como a gente falou né deixa eu mostrar um pedacinho aqui da ponte também né ligação entre o clube náutico e praia dos amores aqui ó olha só um pedacinho desse lugar lindo aqui né e olha mostrar aqui a natureza daqui ó esse momento aqui tá calmo tá até mais isso aqui tá melhor para gravar né tá calmo agora aqui geralmente tem muito ciclistas muita gente pedalando caminhando aqui né mas olha nesse momento tá calmá da um ciclista passando aqui né algumas pessoas ainda não começaram a vir caminhar né tá tranquilão ó ó a natureza ó que a beirinha da lagoa né ó ó aqui embaixo para vocês aqui água olha legal isso aqui ó ó ó pedacinho aqui da ponte né fazer a volta aqui ó clube náutico ali na frente ali ó legal mesmo comecinho de manhã aqui ó muito legal muito top muito bonito aqui ó araruama né lembrando que aqui clube náutico prato dos amores araruama região dos lagos né você que não conhece ainda a gente vai mostrar aqui um pedacinho aqui ó e né só aguardando aqui o nosso sol nasceria né parte mais linda do vídeo aqui no finalzinho aqui tá e vamos lá e aí e aí e aí e aí e e e bom pessoal ó agora a gente pode ver aqui ó olha só uma coisa linda o sol começou a nascer lá lá embaixo ó na direção das montanhas ali ó ral do cabo ó onde o sol tá nascendo ali a ral do cabo ó e aí ó isso aqui que a gente queria ver aqui ó trazer para vocês é um momento aqui nos momentos mais lindo aqui na região dos lagos é o nascer do sol a orla aqui né pessoal começando já passear aqui aqui ó fazer caminhada pedalar ó mais ou menos cinco e vinte da manhã né sol já brotando ali ó e as montanhas lá na frente você consegue ver aqui mas ali arraio do cabo bem na direção de arraio do cabo ali ó ó e a gente tá aqui ó na ponte aqui né ligação aqui entre náutico prédios amores né mostrando aqui mais um pedacinho aqui ó a natureza aqui ó agora já tá clareando o dia né tá ficando aqui dá para ver mais aqui mais nítidas aqui as imagens né do lugar aqui ó né e aproveitando aqui para contemplar esse momento abençoado por Deus aqui né que é o nascer do sol ó ó lindo demais né e aí e aí Se inscreva no canal 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 E vocês são a nossa motivação Para cada dia estar assim Trazendo esses momentos Está sendo impulsionado A trazer esses momentos assim Legais assim A gente fica agradecido aí E 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 aí Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, né? Nós fizemos aqui um sacrifíciozinho de acordar aqui quatro e meia da manhã, né? Para vir, estar aqui cinco horas da manhã aqui para filmar nesse momento lindo. Mas assim, né? Não é nem um sacrifício, né? Na verdade, isso aqui é algo maravilhoso, né? Vale a pena. Ó, só você ver essas imagens aqui, ó. Isso aqui é um momento muito abençoado por Deus nas nossas vidas, né? Se você puder contemplar, ter oportunidade de ver, assim, em algum lugar ou aqui mesmo, contemplar um momento desse, ó. Não perde oportunidade, não perca oportunidade porque é muito bom. Isso aqui é marcante. A gente vê assim, né? Como que Deus é bom, como que Deus nos dá coisas maravilhosas, né? Nos proporciona coisas maravilhosas. Quero agradecer aqui a tua audiência aqui no nosso vídeo, né? No nosso canal. Você que se inscreveu, você que está se inscrevendo, você que está curtindo. Te agradecer aí, né? E vamos estar trazendo mais vídeos aí para vocês, tá? Então, eu desejo aqui agora que vocês tenham um bom dia. Tenham um dia abençoado em nome de Jesus, tá? Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.